O meu papel fundamental não é exatamente dar resposta para a militância, é botar os problemas. É colocar onde eu sou estudiosa, eu tenho obrigação de socializar o que eu estudo e de tornar cada militante um intelectual pleno. Então, acho que esse é o desafio. Para isso, a gente tem de ter maneiras de socializar profundamente e bem essa militância. Até porque os desafios que a gente enfrenta hoje são tão variados e de tantas ordens que ou a militância singularmente é capaz de enfrentar as armadilhas, de enxergar as armadilhas, mais até do que enfrentar, porque às vezes você tem de contornar, ou é capaz de enxergar, ou se a gente ficar esperando que tenha alguém que vá dar a única direção porque está falando A, B ou C, isso não vai funcionar. Uma revolução é uma revolução das massas, são as massas se apoderando da existência, são as massas decidindo o quanto é trabalho necessário, o quanto é trabalho livre, o quanto é livre a vida para além do trabalho. Então, essa é uma discussão que é central no processo revolucionário. Isso é a questão do trabalho necessário e a questão da riqueza que a cultura pode produzir para além do trabalho estritamente necessário para a reprodução do conjunto da vida social. Então, acho que isso as massas precisam saber. Precisam saber que não tem uma saída do capitalismo suave, mas não tem vida suave no capitalismo. É, porque a gente tem um medo horroroso de sair do capitalismo que vai desarrumar a vida. Mas o capitalismo vai desarrumar a nossa vida o tempo todo. Então, a gente vai ter, de alguma maneira, escolher qual a desarrumação que a gente quer. Uma desarrumação que leva para alguma coisa de interessante, ou que tenta levar para alguma coisa de interessante, ou uma que a gente já sabe para onde vai dar. Que é uma expropriação depois da outra, é um massacre depois do outro. Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar...